Eu não tô preocupado Não fique preocupado com o que o povo vai pensar Se falam de você é bom que eles vão divulgar O povo curioso vai correr querer saber Por que estão falando o tempo todo de você E vão ver milagre, vão ver verdade Deus estarou quando virou prioridade Antes em Cristo era um coitado na cidade Hoje com ele você tem dignidade Eu não tô preocupado, eu não tô preocupado Eu tô mais protegido do que dentro de um blindado Eu não tô preocupado, eu não tô preocupado Eu tô mais protegido do que dentro de um blindado Se tu é crente, então por que tu passa fome? Pois em só de pão viverá o homem Se tu é crente, então por que eu tô nessa mão? Porque o deserto é a escola do Senhor Eu vou passando pela prova dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Eu vou passando pela prova dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Canto a igreja Eu vou passando pela prova dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Eu vou passando pela prova dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Fensado e crente aqui é festa com alegria A gente canta todo dia, não tem hora pra acabar Fensado e crente aqui é festa de verdade Lá não existe maldade, nada pra se bregar Fensado e crente a gente pula, a gente ora A gente recebe resposta e deu de via humana Fensado e crente não precisa ter polícia Coisa não existe briga, só pensou pra contar Fensado e crente o pastor fica ligado Deus envia o recado, ele começa a falar Fensado e crente o aleijado sai andando Cego sai enxergando essa bandete alvar E quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar Fensado e crente não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia, muitos fogos e um são Fensado e crente é quem é bom Mas quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar Fensado e crente não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia, muitos fogos e um são Fensado e crente é quem é bom Posso ser crente menino, mas não adupero Posso ser crente menino, mas eu não me vendo Posso ser crente menino, mas eu sei adorar Então deixa o menino rodar 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 Dá dificulda na cara do cão Dá dificuldade na cara do cão Ah, meu irmão, não tenha medo não Deus te deu autoridade, recebe varão Aríbico, dá na cara do cão Aríbico, dá na cara do cão Aríbico, dá na cara do cão Deus te deu é na cara do cão Faz barulho, só quem tá feliz, olha aí Arbico